A CIDADE NO BRASIL Poxa, eu tenho que falar a verdade. Congresso? Congresso fora do eixo? Eu vou demais. Por quê? Ah, por quê? Cada dia que passa, cada coisa que acontece, é uma coisa nova que aparece na minha vida. E isso me chama muito a atenção, essa novidade, esse negócio de todo dia algo novo que acontece na minha vida. É um processo que só faz com que a gente cresça e conheça mais pessoas. E esse conhecer pessoas é conhecimento. É conhecimento natural. É uma coisa que vem sem forçar. É uma coisa natural. E isso pra mim, quando as coisas saem muito naturalmente, são as coisas mais importantes que acontecem na vida da gente. que quando a gente força, faz uma coisa sem querer estar fazendo aquilo ali, a gente só... não sai 100%. E o circuito é basicamente... é totalmente o contrário disso, fazer as coisas forçadas. O que eu faço, eu faço porque eu gosto demais e eu ainda acho que eu sou incompleto. E o Congresso, com certeza, vai me deixar mais completo. não 100%, mas com certeza vai me deixar mais completo. Vou entregar umas cartas, convite livre para o Congresso também agora. Convidar mais gente, convidar o vereador, galera aí. É isso. Olha lá. Tchau. Tchau. Tchau.